Música É a manutenção na parte de cima da tabela e todo esse trabalho feito, que o senhor analisasse esse resultado de hoje, boa tarde. Boa tarde, prazer em falar com todos. Com certeza, a gente sabíamos que era de fundamental importância para que a gente pudesse seguir aí na briga, né, na ponta, fazermos um resultado de vitória aqui. Sabíamos das dificuldades que íamos encontrar, mas acho que assim, muito vento, né, uma adaptação diferente também do campo, desse vento para os nossos atletas, mas eles, né, se portaram bem dentro do que foi pedido e conseguimos, né, o resultado. Hoje aqui o importante era conseguir os três pontos. Bom, professor, e hoje uma equipe até bem mais modificada do que aquela que jogou contra o Globo lá em Natal, né, aquele 6x0, qual foi a sua ideia, foi realmente dar a rodagem a esse elenco, principalmente aos garotos Romário e Gil, que entrou no segundo tempo? É, oportunizá-los também, né, e sabíamos da importância que é termos isso, né, atletas frescos para cada jogo, né, melhorarmos isso, darmos o descanso para outros que precisam de treinamento, recuperar outros atletas, para que assim nós possamos seguir crescendo na competição, né, passo a passo. Então, acho que essa foi a intenção, o intuito e deu certo. Competimos, né, bem, com atletas frescos, que isso era muito importante. Vamos ver, né, tem atletas que estão sentindo, precisamos entender isso, como vai ser. Acredito eu que a partir da próxima semana nós vamos começar a termos decisões em cima de decisões. Então, vamos avaliar bem mesmo, né, independente de ser clássico, a gente sabe da importância, sabe de tudo, mas nós temos que pensar mais à frente, né, temos que ter um planejamento, temos que ter um critério para ele, né, porque quarta-feira temos uma verdadeira final em casa com o Sampaio Correia. Então, vamos pensar o que nós vamos fazer, se vamos, né, com equipe mesclada, se vamos novamente rodar. Então, vamos ver, né, vamos analisar e ver com o departamento médico, fisiológico, como cada um vai estar, na verdade, para que aí a gente possa ter a definição. Mas, estou feliz, estou satisfeito com isso. Contra o Fortaleza fizemos um grande jogo, como ano passado, contra a Paissandu fizemos um grande jogo, Mirassol em casa, os dois jogos em casa fizemos um grande jogo. Então, acredito que sim, desse elenco, eu acredito que foi, né, além da grandeza do jogo, mas eu acredito que, assim, fizemos um grande jogo contra o Globo também em casa do 6x0. Então, tudo isso vem mostrando a evolução e com tantas peças, né, novas, né, nesse começo de trabalho. Então, acredito eu que o caminho é esse, o caminho está sendo bem feito. Haja visto hoje que você conseguiu dar uma rodada e ter todo mundo competindo até o final do jogo. Então, isso fisicamente, para os atletas, todo mundo participando, isso é de fundamental importância. Com certeza, eu costumo dizer que não adianta nós ficarmos mencionando só, somente os problemas, né. Temos que buscar a solução. Então, para isso, nós mentalmente temos que ser forte. Nós temos que encarar as situações, cada obstáculo, ou cada diversidade que eu coloco, eu acredito eu que nós somos profissionais e temos que encarar da melhor maneira possível. Então, hoje aqui, nós tivemos que nos adaptar ao campo, adaptar ao vento, adaptar uma série de coisas. Então, se adaptamos, se adaptamos rápido, né, para que você sofra o menos possível e assim a gente segue a batalha. Então, eu falo para eles, até nós não conquistarmos todos os objetivos traçados, nós não temos isso. Temos que ser como um grupo e enfrentar cada situação. O dia que der, para que a gente possa jogar, propor, fazer, nós vamos fazer. O dia que tiver que competir, brigar, nós vamos fazer. Então, é assim que funciona. Marquiori, eu queria que você comentasse sobre outro campeonato agora, porque foi definido, né, o primeiro adversário, na primeira fase da Copa do Brasil, o Tum Tum do Maranhão. Eu queria que você falasse um pouquinho, você que está um pouco distante, mas foi definido agora, né, como é que é o planejamento? Então, é isso que eu falo. É um adversário difícil, né, adversário duríssimo de jogar na casa deles, onde será o primeiro jogo. Então, nós sabemos as dificuldades, sabemos, né, que vamos ter isso. É aquilo que nós sempre comentávamos em 2022, né, nós queríamos o ABC com calendário. Hoje nós temos, apesar da dificuldade, que eu acho que ainda nós precisamos ter maior número de atletas para o elenco, precisamos ter mais isso, porque senão você não aguenta, né. Esse mês de fevereiro é de sete a oito jogos, é muita coisa. A cada dois, três dias você está jogando. Então, se você não tiver isso, você não consegue, né, fazer com que as coisas aconteçam. Agora, eu acredito que nós vamos, né, ter uma dificuldade, né, porque o jogo é fora de casa, fora dos nossos domínios. Então, sabemos que não vai ter moleza. Sobre essa sequência agora, depois tem o América, né, no final de semana, depois tem Sampaio em casa, Vitória e Ferroviário fora, e possivelmente esse jogo contra o Tum Tum aí já seja no primeiro de março, né, pela tabela original. É uma sequência realmente bem pesada, né, professor? Não, sem dúvida, pesadíssima, pesadíssima. Nós temos que nos orgulharmos de estarmos participando disso tudo, né, e procurarmos sempre estarmos construindo o melhor. Seja, né, ele no rodízio desses atletas, para que cada jogo, cada batalha, você possa enfrentar, né, os adversários com uma equipe mais fresca, com uma equipe competitiva e superar. Então, acredito eu que a partir de hoje começou, né, toda essa sequência que você falou, eu acredito que desses próximos cinco jogos, ou seis, se não me falo a memória, apenas um vai ser no frasqueirão. Quatro, cinco são fora de casa. Então, assim, é uma verdadeira maratona e batalha. Pensando nisso, né, Marquinhos, a ABC já vem se preparando justamente, trazendo contratações, né? Teve o Jean Patrick, recentemente, chegou. Era um jogador que já era desejado pelo ABC, né? Teve a questão da negociação, que acabou não dando certo com o CRB. E agora o ABC também tem alguns nomes apalavrados também, já pensando justamente na CRB. É, apalavrados ainda não temos, né? Nós temos, assim, estamos monitorando bastante situações. Até porque a parte orçamentária, né, ainda não teve uma definição dela. Então, isso aí dificulta bastante. Mas nós estamos, sim, monitorando vários campeonatos, várias competições. O Jean é um atleta que a gente conhece, um atleta muito competitivo, um atleta que é vencedor, passou em grandes clubes, como chegou também em um outro grande clube, que é o nosso. Então, a gente tem certeza que é um atleta que vai nos ajudar bastante. Vamos saber amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, na reapresentação, tem avaliação médica, né, no nosso departamento. E a partir daí, vamos ver o que eles vão nos passar para ver quem realmente esses atletas que estão em manutenção, ou que estavam fora, se nós vamos ter condição de contá-lo ou não, né? Então, por isso que até o momento, nós não temos nada ainda, assim, em mente de quem a gente vai poder contar. Sobre o clássico, professor, a importância do jogo. O ABC já está classificado na primeira colocação, o mesmo vale também para a equipe da América. A diferença é que o ABC na quarta-feira tem o Sampaio Corrêa, que é um jogo bem importante pela Copa do Nordeste. De fato, há uma priorização nessa questão da Copa do Nordeste, nesse momento? Vamos ver, vamos analisar. Eu digo assim, acho que sempre a prioridade é o próximo jogo. Mas como tem, como você frisou bem, essa nossa parte já definida, né, de classificação, vamos entender os atletas agora, com o departamento médico, com o nosso departamento de fisiologia, como eles vão estar. Se é para a gente cometer loucura ou fazer loucura, eu não vou fazer, porque daí, semana que vem, nós temos, né, essas decisões. Então, temos que ter um equilíbrio. Mas podem ter certeza, da maneira que nós formos para esse jogo, nós vamos forte também da mesma maneira.